Olá, olá! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou Elisa Mendes e este é o meu canal Suculentas e Outras Coisas. Bem-vindo! Fique comigo e conheça melhor as minhas plantas. Está bom? Olhem que linda! Gratidão a Deus pela sua obra que é maravilhosa! Então vamos começar? Hoje vamos fazer replante. Eu quero fazer aqui uma bacia com mudas para ter mais da mesma espécie porque tenho só aqui esta multicalescristata e é muito difícil encontrar esta suculenta por aqui e eu vou multiplicá-la. Ela tinha duas cabeças e eu aproveitei para lhe tirar uma. Estão a ver? Ela é muito linda, muito linda! Não posso perdê-la nem por nada! Entretanto, já tirei uma partezinha dela. Estão a ver? Mas, deixei aqui o caule ainda com espaço para ela voltar a brotar. Deixa-se um espaçozinho ali, um bocadinho de caule e ela poderá brotar novamente ali. Já coloquei a canela e agora vou esperar dois diazinhos para que seque o caule desta e das outras para depois replantar. Agora, tenho aqui esta bacia com esta menina que se chama Saniati. Não sei pronunciar, gente. Vocês já sabem que sou uma avança. E ela tem aqui também alguns filhotes e eu vou tirar. Vou tirar aqui um, vou deixar o outro. Vou tirar um e vou deixar ainda uma folhinha ou duas no caule. Já tirei. Vou tirar aqui esta folhinha aqui para pôr a brotar. Talvez mais uma ou duas. Ficou assim. Vou colocar aqui um bocadinho de canela. E já temos aqui mais uma mudinha. Vamos deixar secar bem. Logo, logo. Vai ficar bonita. Então temos mais esta. Estas aqui vou deixar ficar ainda. Mais uns dias. Mais uns tempos. Está? Então esta vai ficar assim. Olhem que linda a floração. Esta não é assim tão amarela. É assim um beijinho. É muito bonita. Olhem só. Que linda. Eu tirei aqui. Estas meninas. Consegui aqui estas pontinhas. E agora vou deixar secar cada uma delas um bocadinho. Para fazer depois só uma cuia delas. Está bom? Depois eu vou mostrar. Depois eu vou mostrar. Entretanto. Vou-vos mostrar aqui uma coisa curiosa. Pensem numa planta com uma flor que invada aqui a estufa. É esta aqui. Esta crássula. Esta crássula graveolense. Gente, este cheiro invada aqui este sítio. Estão a ver esta flor aqui? Isto é a flor da crássula. Ela tem um cheiro tão intenso, tão intenso. Vocês não estão bem a ver. Se cheira. É assim. Não cheira mal. Mas também não cheira bem. É um cheiro muito forte. Muito forte. Começou-me a cheirar assim um cheiro estranho. Eu pensei. Mas o que é que se passa aqui? Comecei a cheirar uma a uma. Onde eu cheguei a esta. E vi que era esta que tinha este cheiro. Pronto. É só uma curiosidade. Já agora vou subir aqui um bocadinho. Para vos mostrar. Aqui esta composição. Que está aqui maravilhosa. Olhem esta mina aqui para dar esta florzinha maravilhosa. Estão a ver? Vai ser a coisa mais linda. E o tácito dos belos. Olhem como ele também está para florir. Este é o meu coteleodon pendence. Estão muito lindas. Olá, olá. Estou aqui de novo. Para vos mostrar a minha bacia de mudinhas. Agora sim. Já replantadas. Estão um encanto. Eu adorei o resultado. Eu tenho aqui algumas repetidas. Mas não faz mal. Porque eu queria a bacia assim mais cheinha. Então eu tinha mudinhas para fazer isso. E fui buscá-las e fiz. Tenho aqui algumas repetidas. Esta. E esta. São repetidas. São iguais. Depois tenho esta. Esta não. Esta aqui. Esta. E esta também são iguais. As outras é uma de cada. Ainda fui buscar uma lilacila. Porque eu tinha uma mudinha também a sair. E aproveitei a lilacila também para por aqui. Acho que vai ficar maravilhoso. O que é que vocês acham? Vocês também fazem assim baciazinhas com mudinhas. Fazem deste jeito. Deixam-nas crescer mais. Contem-me qual é a vossa experiência. Também estou aqui a fazer uma nova experiência nesta bacia. Que é o meu substrato. Eu mudei de substrato. Estou a fazer aqui uma. Uma experiência nova. E se der resultado. Eu depois conto para vocês. Vou lembrar também que aos domingos temos as lives. Para fazer grandes amizades por lá. Conversas descontraídas. E é sempre muito agradável aquele bocadinho. Fico ao convite. E o encontro marcado. Muito obrigada pelo vosso carinho. Pelo vosso joinha. É muito importante para o Youtube. Ir divulgando o meu canal. Como vocês sabem. O meu muito, muitíssimo obrigado. A aqueles que estão comigo. A aqueles que estão a chegar agora. E até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de agradecer o dia de hoje. E um beijinho.